Que casinha do luta! Carne, preço mais barato, o apelido dela? Peço de Camelo! Oi! Alô? Pois não? É a Hortência que está falando? Exatamente. Ah, perfeitamente. Para falar preço de carne, eu posso falar com a senhora? Pode sim. Veja só, dona Hortência. É uma dúvida que eu queria tirar, para eu fazer espetinho. Que tipo de carne é bom utilizar, hein? Espetinho. Espetinho fica bom ali, aquela polpa. O calçom de mol, como a gente fala. Ah, mas Hortência, eu queria comprar uma carne barata. Porque como o espetinho é muito barato, aí tem que ser uma carne que dá-se lucro. Vixe, aí, por exemplo, aí no caso de ser barata, é ruim porque ela tem muito nervo. Ah! O calçom se torna aquelas carnes dianteiras, né? É porque a pessoa compra uma carne cara. E o povo vim só dá um real no espetinho, aí é osso, né? Oxe, mas o que de carne dá muito espetinho, hein, amigo? Mais ou menos quanto, assim? Eu não tenho uma base mais, acredito que dá mais de 10 espetinhos. Ou o quê? Muito mais. Ah, é porque o amigo meu, assim, ele fez um negócio aqui, ele tem um lucro medonho, assim. Mas eu fico meio assim para fazer, meio com medo, porque ele não usou carne, assim, de boi, de gado, não, sabe? Ah, sim, de ovelha, essas coisas. Não! Ele usou, foi, foi, vou falar baixo aqui, ele usou, foi carne de cachorro. Hum. Mas sempre que tem gente, assim, que conhece, né? Conhece, pior, conhece, sim. Ah, mas Hortência, aqui, a senhora tem uma pessoa, assim, tem gabarito, que é graduada, que eu entendo o assunto. Será que dá para a pessoa, se botar, assim, uma carne de cachorro, será que a pessoa come, hein, assim, pensando, pensando que tem uma picanha? Meu irmão, não sei, não. E onde foi que ele fez essa carne de cachorro, assim? É o amigo dele, ele paga uns meninos para ficar pastoreando, assim, nas pistas. Aí, quando um carro vem, atropela um cachorro desse, ele pega, ajeita o bicho, trata e, gente, como bode. Aqui mesmo? Sim. Cada coisa, só Jesus. É mesmo. Eu tenho, assim, a mais barata que a senhora queria para eu estar comprando, qual é, hein? Não, aqui no caso, porque os preços de carne são, né, são tabelados, vamos dizer, é de sete e de seis. Menos que isso, eu não vou encontrar, não. É difícil, mas só se foi, por um lado, esse lado aí da vida e tal, tal. É, com quem eu falo mesmo? Ah, tá falando com o rosto. Rosto, daqui mesmo dia. Ah, daqui mesmo, é porque eu viajei, voltei agora. Eu tenho, assim, mas eu já trabalhei com gato, sabe assim, gato, eu já fiz muito, não vou mentir, né? Não, sério, eu fazia churrascinho de gato mesmo, porque a gente não tem margem de lucro. Esse povo acha, quando vai, assim, no centro da cidade, ou sai da universidade, do trabalho, aí para, para, para tomar uma com churrascinho, aí acha que, não, isso aqui é carne, é de boi, tudo. Ah, não, aquilo, a maioria é tudo gato. Não, moço, de gato não presta, não presta, não presta, não presta, não. Por quê? Tem que vender coisa boa. Pois o pessoal, atenção, como esse churrascinho, a maioria é tudo de gato. Não, nunca ouvi falar, não, aqui, o povo fala que é de gato. Pois é. Porque por aqui, para nós, não tem esse negócio, não. É, mas quer dizer que esse negócio aí, a carne aí, o negócio é mole, né? Uhum. Só que nossa carne já acabou, essas... Não, mas não é hoje, não. Hum, quando você for fazer, né? É, porque aí eu vou ficar comprando a senhora. Hum. Aí eu penso, assim, não tem como fazer um pecinho melhor, não, abatimentozinho, desconto, menos. Minha amiga, não tem porque, já fica difícil, já fica caro demais essa roupa dos gatos. Ah, é de arrombar a roupa, né? Uhum. Não, é um rapaz, chama o hosto, né? Não, não, mas é, mas porque eu fui para São Paulo, o pessoal me chama de hosto. Casado com? Tente. É, eu não sou casado, não. Eu, 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 eu vivo mais ela, sabe? Com quem? Ah, com a menina aí, é como, com a menina aí, mas eu já estou até me apartando dela, que eu sou a parana, não vale a pena, não. É, aí, mas o negócio da carne aí, hortência, aí qualquer coisa eu falo com você, né? Pode ser. Se eu chegar aí e perguntar, amigo, hortência, aí todo mundo conhece, né? É, todo mundo conhece, estamos aqui. A senhora não tem assim, o mestre, porque... Hum. Hum. Oi? Tem o quê? A senhora não tem assim, um beijo, um beijo, parece um beijo para um camelo, né? Não, não, não. É, a senhora mesma, beijo de camelo, né? Mas, é, a senhora, beijo de camelo. Não sei se o telefone não quebrou, meu irmão. Mas é uma poupa, meu irmão. É uma poupa, meu irmão. Amigo, por favor, o que você quer falar? Ei, bicho de camelo, lucro da carne. Todo dia tu gasta em batom, né? Oi, você se fez pra mim. Vai aceitar Jesus, tá? Eu aceito, se ele me adicionar. Que lição de moral! E aí, bicho de camelo. Não é com beijo desse cara, desse tamanho? É, beijo de camelo. Beijo de bc, fio, fio, fio. Pra você ver a qualidade dos advogados, né? É o carinhoso. Bebe, bebe. Vou pedir pra Paulo Ricard dar umas aulas por cima. É, manda Paulo Ricard flascar. Liga, 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 liga. Não sei se ela tem de novo. Beijo de camelo. O rapaz ficou com estopou, não foi? Estopou, Manilva. Ô, fuleira! Oi? Ei, deixa de comer ali a senhora, é? E faz dessa usadia, cara? Deu! Você é um anjei de me vender o fiado aí. Está lembrado não? Oi, acho melhor que você se feche. Por que, hein? Procure o seu lugar, tá ok? Será que isso é um elevador para estar se fechando? Isso. Olha aí, abre e fecha. Ligue, 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 ligue. Aqui é mais, viu? Agora que ela vem braba mesmo. Ah, agora que ela vem com a gota, Zé. É verdade. É. É isso. Oh, nono! Ai, ai, esse batalhão tá abrindo lá. É. Ai, ai! Meu nome? Alô? O Arthur? Ah, já disse que eu gosto. Alô? Alô? Quem fala? Opa, quem é que está falando comigo aí primeiro? Quem está falando são Jesus, dono da propriedade aqui. E você é o quê, Dortânsio, hein? Eu sou esposo, meu amigo. E você é o quê também? Ah, com o senhor mesmo que eu queria falar. Ei, como é assim a sensação de beijar beijo de camelo, hein? Como é que é, rapaz? O beijo delante parece um beijo de um camelo, né? Isso, o que é que você interessa saber, rapaz? Não! O senhor vende aí meio quilo de beijo. Cala na p***! Passar, vai tomar banho. Alô? A rana cu diabo nos poucos, tá? Vem, 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 vem. Abrei, mamãe está chamando aí. Alô? Eu não acredito, tem outra pessoa já no telefone, você é beijo de canelo para estar atendendo, é? Olha, me respeita e me trata a sério, viu, safado? Você é muito intrometida, viu, falando com beijo de canelo, você pega o telefone? Eu quero agora na tua cara, tu me respeita e é responsável. Se tu quer saber de alguém, tu fala assim, quem está falando, por gentileza? É, tu diz isso e fica me esculambando. O que eu falei foi alô, viu? Alô não, você está me esculambando aí, você devia me respeitar. Não, não sei nem você não. Eu quero falar aí com beijo de canelo, né? Com quem? Com a cansa, beijo de canelo. Que pariu, safado, corno, sem vergonha, tu me respeita? Ah, eu vou deixar de ligar para compartilhar, viu? Não ligue nunca mais para aqui, safadinho, sem vergonha, corno, sem vergonha. Epa, diga isso que o meu filho não, sua Hélio. Ela sabe o que pode praticar do senhor. Ela perdoa! Ela perdoa! Ela perdoa! Ela perdoa! Ela perdoa! Olha aí, se eu fico usando aí o CPF e o Licurgo, para comprar as coisas, ela acha que o Licurgo é eu. upload E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ha, 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 ha.